olá pessoal bem vindo ao meu canal do youtube trazendo mais um vídeo pra vocês tá bom pessoal hoje 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 eu vou mostrar pra vocês tá como instalar a placa avermedia essa placa vermedia é uma placa a ver tv né que é o avtv 6 passo a passo bom primeiro vamos fazer o seguinte deixa eu ver o que a gente pode fazer a ver se não é deixa eu ver se eu consigo buscar o outro aqui eu tenho ele aqui nesse programa mais importantes eu consigo achar ele ó avertv 6 deixa eu ver tá aqui ó a ver tv6 tá que a placa que eu vou instalar os driver vou pegar esse daqui agora vou colocar aqui ó ó a ver tv6 copiar tá vou deixar aqui na minha pasta para problemas que essa pasta eu vou reservar ela só quando fazer minha mídia 167 mb tá então a gente vai estar lá agora eu vou botar está lá aqui ó e eu te disse então lá e permite o acesso né o acesso pessoal instalando a ver tv6 aqui eu vou para o seguinte eu aceito nós temos aqui tá agora que tá aqui ó ó só aguarda aí tá e aí vou terminar aqui pronto já está instalado agora pessoal a gente vai fazer o seguinte eu vou ter que desligar aqui a máquina tá ó vou desligar o computador a gente vai instalar placa vermelha nessa entrada PCI aqui ó tá aqui pessoal placa vermelha que é uma placa vermelha PCI vou estar instalando aqui aqui ó certo só colocar aqui ó pronto agora a gente vai colocar aqui por motivo de segurança aqui pessoal nós vamos colocar esse esse daqui meu Deus do céu pior parafuso que tem esse daqui ó esse parafuso é o pior meu Deus do céu parafuso ruim né parafuso para lá meu Deus do céu deixa eu ver se eu tenho um meu achei um bom aqui ó graças a Deus achei um bom tá aqui pessoal ó tá vendo achei já coloquei para vocês verem aí tá bom vamos ligar aqui agora e vamos para a tela lá vou terminar para a tela certo vou começar o processo aí de ó beleza assim pessoal assim tem segredo não deixa eu ver aqui a gente vai fazer um teste aqui rapidinho só para ver se vai funcionar se tá funcionando direitinho ou não tá o primeiro que eu fiz a instalação tá para a câmera mídia vamos ver aqui se vai funcionar ó primeiro vamos lá só de vidrar o dispositivo não foi instalado com o Mise beleza beleza então eu vou fazer o seguinte aqui ó o show vai precisar instalar o drive tá vamos lá deixa eu ver aqui eu vou usar aqui o drive spec só para mim poder instalar esse AVTV6 que eu acabei de instalar ele mas acho que a placa não tá reconhecendo ele ó ó acho que não vai nem aparecer o preto vamos ver se vai aparecer a imagem aqui aqui ó não tá vendo ó tem que aparecer a imagem tá então vamos lá resolver esse problema aqui vamos lá vamos lá você coloca não né porque eu não vou instalar nada de internet se eu tenho um dvd eu vou instalar pelo dvd mesmo 4 drive vamos lá ó achou achou aqui pessoal ó é esse tv turn em água e tv cards dvd receptor de tv tá então só brincar aqui e começar a instalação vamos lá e continue tá aí pessoal começando a instalar tá bom tá bom deixa eu só verificar aqui o cabo deixa eu ver esse cabo aqui aí você coloca instalar instalar sim instalar o software tem que instalar senão não apresenta nada lá vamos lá vamos lá tô tentando achar aqui um programa ó receptor de tv já está instalado com sucesso tá só confirmar aqui só confirmar aqui tv 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 71 35 e aí e aí e aí eu vou até ligar aqui para nós fazer um teste teste vamos testar né pessoal vamos ver se vai funcionar mesmo e aí e aí e aí e aí e aí e aí eu vou até sair daqui para mim ver vou deixar ali por enquanto olha presta atenção numa coisa que é importante tá e aí e aí e aí eu conheceu sem problema algum mas como que você vai fazer agora pode ver que tá no analógico tá ali diretamente vai ser ligado no analógico eu vou aqui em configurações mas configurar e vamos ver aqui deixa eu ver deixa eu ver deixa eu ver o que que eu vou fazer teve a cabo tv tv a cabo tv no anal agora eu vou procurar aqui aonde tá eu tinha achado aqui mas eu não lembro deixa eu ver aqui composto pra você fonte fonte de vídeo fonte de vídeo composto tá aqui fonte de vídeo você coloca aqui que é o composto tá e aí beleza ó a partir daí agora você pode ligar qualquer aparelho você pode ligar uma parede de DVD você pode ligar um videogame com qualquer tipo com entrada áudio e vídeo é só ligar que a prova vou ligar o videogame aqui ó tô com um aparelho aqui que é um playstation 2 tá eu vou ligar ele aqui ó e automaticamente lá vai ó olha lá olha que maravilha pessoal ó que maravilha a imagem ficou perfeito tá vendo só funcionando perfeitamente espero que vocês tenham gostado desse vídeo tá deixa aquele like se inscreva no canal compartilhe mais vídeos ainda a gente vai estar mostrando pra vocês tá bom eu i desculpa com sucesso aqui ó olha o pessoal e até o próximo vídeo e aí e aí